Abertura Coisinha da boa Isto aqui assim é que é Andar a andar aqui para a frente Como é que está todos os nossos seguidores Começam a entrar aí desse lado A nossa Ana Carvalho A Lídia, a Conceição, a Soraya A Liantina, a Viopoldino O Pedro Bernardino, a Filomena Costa A Liantina, a Aldonorefo O Fernanda, Cristina, o Sr. João A Luísa, a Dona Oh Sr. Mondi Boa tarde a todos E parabéns, parabéns Hoje é dia de muitos parabéns Porque hoje as nossas Aromáticas vivas Hoje aqui assim as nossas aromáticas vivas Fazem 13 anos 13 anos de festas 13 anos de vida 13 anos desta grande marca Neste nosso grande Portugal 13 anos com muito amor e com muito carinho E como não há nada melhor do que ter 13 anos, uma pessoa vai Se celebrar e hoje vamos fazer Um delicioso bolo Um bolo em que vamos misturar chocolate E diferentes ervas aromáticas Fazendo assim a magia acontecer Sim senhor, a Dona Lídia ouviu bem Um bolo com chocolate e muitas ervas Aromáticas à mistura Mas hoje tenho a dizer Mas hoje tenho a dizer que vamos misturar Manjericão, sorrel dos bosques E ainda umas flores combustíveis das aromáticas vivas E isto vai ser um bolo de chocolate e manjericão Oh manjericão Que até te sabes aqui assim Até te estender a mão Já tenho aqui assim as minhas aromáticas todas sobre a mesa E vai ser de fazer a magia acontecer Com certeza que sim Vai ser aqui assim uma coisa maravilhosa Bem gostosa E upa upa lá para cima É verdade Maltazinha, vamos começar a colocar as mãos na massa E vamos começar a misturar os ingredientes Hoje as nossas aromáticas vivas fazem anos Mas também a minha Taniazinha do meu coração A Tania Ribas da Oliveira também faz anos Por isso aproveito também para mandá-los muitos parabéns Para a minha Taniazinha A minha companheira de todos os dias na minha RTP1 Taniazinha do coração E muitos parabéns também para as nossas aromáticas vivas Que estão aqui assim mega, mega, mega Parabenizadas neste nosso divertido, malta Então hoje vamos fazer um bolo de chocolate e manjericão Já tenho aqui assim ao pé de mim O chocolate negro derretido Oh, chocolateinho negro Depois vou precisar de farinha de trigo normal E com fermento Farinha de amêndoa Quem quiser pode colocar ou não colocar açúcar Uma vez que os chocolate já têm açúcar Não vamos colocar açúcar Podem aí colocar outro ingrediente Precisamos de manjericão Precisamos de sorrel dos bosques Precisamos de flores comestíveis Vamos precisar ainda de amor e carinho Quem quiser ainda pode colocar um bocadinho de póven Para adossicar E vai ser que assim um boinho mesmo Assim, detrás da orelha Vai ou não vai ser? Vai ser assim senhora Hoje as nossas aromáticas vivas fazem 13 anos Volta aqui assim a dizer 13 anos E há muitas surpresas Este nosso bel bolo de aniversário E ainda pode haver Sabem o que? Que vocês até vão perder a cabeça Malta Ainda pode haver muita festa Ainda pode haver muitos produtos Na loja online Que você pode comprar Para replicar este bolo aí em casa Pode haver muita coisa Sim senhora Por isso é fazer a magia acontecer Junto aqui do nosso direto Então, agora O que é que eu vou começar por fazer? Vou começar por misturar Na nossa taça Os ingredientes que precisamos Para fazer aqui assim Esta primeira misturada A farinha de amêndoa A farinha normal O fermento Aqui assim Ingredientes Todos aqui para dentro Com muito amor E muito carinho Ai que amor Ai que carinho Destes ingredientes De seguida Vimos picar o manjericão Vimos assim pegar o nosso manjericão Já vos ensinei o truque Em primeiro lugar Retirar o manjericão Do vaso De seguida Arrancar e ver Se está aqui alguma folhinha solta Elas vêm aqui assim Meio laveadinhas Pegar nas nossas ervinhas E vamos retirar As nossas ervinhas Aqui assim para dentro Com muito amor E com muito carinho Pegamos no nosso manjericão Assim E vamos Sizmar o manjericão Com a farinha Ai deixe-me só pegar o forno Ah Que enamorado Vimos aqui assim pegar No nosso manjericão E vimos picar O manjericão Sobre a tabuazinha Picamos o manjericão Para um lado e para o outro Para a esquerda Para a direita E envolvemos o manjericão Cá para dentro De seguida Se é um bolo Vai ter que haver ovos Oh Maria Aldeia Como é que você quer Fazer um bolo sem ovos Claro que sim Pegamos no ovo Da minha cabirela Ovos de galinhas felizes Ovos de galinhas Que andam ao ar livre E metemos o ovinho cá para dentro Com tanto amor Com tanto carinho Ai não Que não entras cá para dentro O ovo da galinha Colocamos aqui assim O nosso ovo Da galinha E vocês já sabem que Pode aproveitar as cascas Para fazer o vosso composto orgânico E tirar assim o melhor partil E depois meter nas vossas Ervinhas aromáticas Em casa Com certeza que sim Então Pegamos no ovo Vai para a compostagem Casquinha do ovo Oh casca do ovo Vai para a compostagem Agora é que vão ser elas Vamos misturar isto tudo O ovinho Com a farinha de amêndoa Com a farinha aqui assim De trigo E o manjericão Até ficar mesmo aqui assim No ponto loucura No ponto tentação Vejam só Ai que loucura Ai que tentação Tão boa Tão gostosa E agora Pegamos no chocolate Negro Que foi derretido Eu adoro sentir aqui assim O chocolate negro Bem derretido Bem gostoso Bem sensual E vamos despejar O chocolate negro Sobre o nosso preparado Malta Vejam só Que grande abulhinho Que aqui vai surgir Quem é que desse lado Já algum dia Na vossa vida Passou pela cabeça Fazer um bolo de Chocolate negro E manjericão Oh manjericão Que é mesmo aquela ervinha Que eu tenho aqui à mão Oh manjericão Que é tão saltitão Oh manjericão Que dá-se um sabor Tão gostoso Com este chocolatão Que fica mesmo A melhor coisa da vida A melhor coisa Do coração Pegamos aqui assim agora No nosso chocolate E vamos Misturar tudo Sintam só isto aqui assim Começamos A misturar Isto tudo Para a esquerda Para a direita Para um lado E para o outro É pá Que coisa boa Que coisa gostosa Desta vida Que este bolinho Está a ficar Sintam A massa Fica ligeiramente densa Desta mistura Com o chocolate Com a amêndoa E ela tem que ficar Exatamente assim Nesta consistência Estão a sentir bem A consistência da massa Está assim De perder a cabeça Está aqui assim Uma massinha Daquelas Eu já não sei O que é que diga Esta massa O que é que esta massa Nos transmite Deixem provar Que eu já vos digo Bem Frescura de manjericão É pá Está mesmo boa Mal cozinhar Façam isto aí em casa Está mesmo Coisa séria Coisa boa Coisa gostosa Quem não está a dar nada É pá Delícia Não deem nada Por isto não Depois quando fizerem Logo vão ficar Surpreendidos E a carva diz Que deve ficar delicioso Fica Eu adoro manjericão E agora Numa forminha Com papel vegetal Assim Daquela película Daquele papel vegetal Siliconizado Que não agarra Vamos meter aqui assim O nosso bolinho Quem quiser Pode distribuir este bolo Em duas formas E ficar aqui assim Um bolinho mais alto Ou dois discos Mais baixos Ok Então o que é que acontece Quando temos O papel vegetal Siliconizado Também É uma ótima maneira De evitar colocar Mais gordura Para dentro da nossa massa E assim colocamos O nosso papel vegetal Cá para dentro Isto aqui assim Fica uma bela loucura Uma bela tentação Do outro lado do mundo Do outro lado do universo Está bom ou não está? Malta Está bom demais Entra cá para dentro E vamos colocar Tem ali o forninho Aqui ali ao fundo Estão a ver Abri o forninho E vamos aqui até o forno Colocar Tudo isto no forno É cozer O malta Está aqui entrando O forno a cozer Ai não Que tão cozes Malta E está aqui assim a cozer Com muito amor Com muito carinho Vamos com o forno Abria 200 graus Em modo ventilado Agora é que vão ser elas Bem Hum Eu não consigo parar Porque isto está bem Bem bom Malta Fazer perder a cabeça Estou aqui uma vara Minha vara Oh malta Leia só um bocadinho Que eu já falo com vocês Estou aqui uma vara Minha varazinha Para ver como é que ela está a ficar E está a ficar bem boa Está a ficar aqui assim Uma vara Do outro lado do mundo Do outro lado do universo Ai que coisa boa Está aqui uma varazinha Bem E então Estou aqui assim a dizer Que é para que tu dizes Que não vai gostar Da minha foto com o gato Maltazinha Então é assim Deixem-me a explicar Minha puta diz Que eu tenho que compreender Que Vou eu para onde for Os gatos gostam de mim É verdade Olha E eu sou um homem Que gosta muito dos animais Por isso Olha Descende sempre E estava aquela Que tinha a hora do almoço Estão desfomeado E que veio ter comigo E eu dei-lhe comida E não é que eu já queria Virem embora comigo Queria dizer Sim senhora Malta É um gato de fernanceio É verdade Bem Então O que é que aqui está a acontecer Estou aqui assim a bater Um creme de queijo Malta Coloquei aqui assim Um bocadinho de creme de queijo Com um bocadinho de nata Ok Nestes dias Tem que ser aqui assim É pá Monsa até suja Nestes dias Às vezes Quando é um dia de festa A pessoa também Tem que fazer assim Uma coisinha diferente Vamos aqui fazer um creme de cheesecake Ou seja Tem uma nata de stout Com creme de queijo Aqui envolvido E vou começar a bater Bate e bate que é bom Bate e bate e bate E começamos aqui assim A bater Aqui o nosso cremezinho Vejam só Temos O creme de queijo A ser batido Quase como se fosse Um mega cheesecake Bem gostoso Bem delicioso Bem um pouco lá lá para cima Este bolão hoje é que vai ficar Aqui assim Um espetáculo Vai ficar mesmo De perder a cabeça Vai ficar mesmo aqui assim Uma bela tentação Agora O que é que queremos fazer Para que este creme De queijo Fique ainda mais gostoso Podemos vir aqui assim Dar uns pequenos toques Então Que toques é que podemos dar Vamos colocar aqui assim Um bocadinho de Bola de abelha Quem quiser também pode colocar Um bocadinho de stébia Ok Stébia picadinha cá para dentro Mas Ainda podemos ir buscar aqui assim Um bocadinho de Foro de mel Pegamos na florzinha de mel Foro de mel por cá Sim é um sabor bastante interessante E Picamos aqui assim só Um bocadinho de foro de mel Cá para dentro E que vai ficar assim Quando forem a pescar o queijinho Ou seja Foro de mel com palo de abelha É quase aqui a sentir como Um duplo mel Cá para dentro O palo de abelha vai se dissolver Vai dar aqui um toque Bem harmonioso Com a flor de mel E vai ficar assim Um cremezão Ó Dona Lívia Está a gostar ou não? Ó Dona Conceição E as nossas aromáticas vivas Aqui assim também A adorar o nosso mega direto Ó Fernandinho Ó Cristina Isto hoje aqui é que está mesmo De comer e de chorar por mais Hoje não temos o tempo contado Temos aqui assim um bocadinho Mais tempo Para fazer isto Às mil maravilhas E quando o creme de queijo Está assim Bem 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 no ponto Significa que O creme está bem batido Nota Aqui o bolo Vai sair do forno Mas o bolo Tem que arrefecer Vocês devem arrefecer Sempre o bolo Antes de colocar o creme Fez Mais expressa Sintam só aqui assim O nosso cremezinho Já vejam só Está aqui assim Ficar muito mais gente E fazemos aqui assim Um creme de queijo Pelo método direto O queijo batido com o creme vegetal Neste caso Como a manata vegetal Posso envolver logo Diretamente O queijinho cá para dentro E eu bato sempre Até ficar às mil maravilhas E às mil perfeições Tá Demora um bocadinho mais na batida Amor Isto também não pode ser assim De qualquer maneira Isto é um bolo de aniversário Para as nossas aromáticas vivas Que hoje fazem anos Por isso A irem também à loja online Comprarem uma coisinha Uma erguinha Aromática diferente Umas flores comestíveis E replicarem esta receita Em casa Claro que sim Ai não que não vai replicar a marionete A marionete Eu sei que você vai replicar E vai adorar esta receita maravilhosa Então Temos aqui assim O nosso Cremezinho Já vem feitinho Já vem de explosão Já vem sensualão E agora é que vão ser elas Mão-te-a-zona Agora Deixa-a ver como é que está o bolo Epa Vai ficar Tá as atodilas Tá as atodilas Sim senhora Mas vai ficar aqui no ponto Não é? Vai ficar aqui assim É ficar meio bolo Ai Não vou ficar Não vou ficar É um bolo Assim Vai ficar Um bolo Daqueles Do outro número Assim Sendo Vamos começar a Emprantar E a minha Gilda diz que Pode levar sumo de limão Ah Quem quiser pode colocar um bocadinho Sumo de limão É verdade O sumo de limão ajuda-se sempre a montar as natas Só que eu aqui tinha uma questão Como eu já não estou a colocar açúcar no creme O que é que acontece? Eu queria que o creme mantivesse assim o máximo de doce Então eu coloquei tanto limão e deixei-o assim mais ao natural Foi um pequeno truque meu Mas no entanto Quem quiser pode fazer com o limão Com outras coisas Agora Vimos montar o bolo Temos o nosso pratinho Temos o nosso creme E temos o nosso bocadinho É aqui assim A sair Como deve ser Ai Epa Onde é que ele já ia? Aqui assim Ai que bocadinho do escudo Ai que bocadinho delicioso desta vida Vimos aqui assim Vejam só O nosso bocadinho Quando sai Fica assim Bem gostosão Pegamos o meu bem gostosão Num E neste caso Em dois Que eu vou querer montar um sobre o outro E vamos fazer a magia acontecer Como é que a magia acontece? Vocês já sabem É assim que nos nossos direitos Sim Às 9 horas A magia acontece aqui Mas não é só isso que eu me quero referir Nós vamos fazer a magia acontecer Com este delicioso E mega bolo Ou seja Vamos montar o bolo Com muito amor Com muito carinho E com muita delicadeza Até fazer uma coisa bem gostosa E bem deliciosa Então Vamos precisar da espátula Espátula Olha que gostaste tu Está aqui a espátulazinha a mão Está aqui assim Esperem lá Aqui Olha a espátulazinha Não seja deliciosa É pá Não seja deliciosa Ah Aqui assim a espátula bem marota Vamos montar aqui assim Um bocadinho de creme Creme de la creme No meio do nosso bolo E a Gilda pergunta Que outra erva pode colocar nesse bolo Para não ser o manjericão Olha eu para acaso Gosto muito de manjericão Mas às vezes Também podem colocar uma manjeruna A manjeruna também fica bom Ou então somente a steve para adorçar Para adorçar ainda um bocadinho mais Ou então o hortelã O hortelã é mais transmissal E a mais básica Era aquela que qualquer pessoa Iria colocar sem ser chefe de cozinha Não é? Chegavam aqui E o hortelã fica sempre bem Em milhares de pratos Não é? Fica sempre ali assim A condizer E vejam só aqui assim Uma camadinha bem gostosa Aqui neste bolo Agora Vimos buscar Aqui assim O outro bling Para colocar por cima E a Ana diz que Tens que arranjar Uma geleca maior Malta A continuar assim Tenho mesmo que arranjar Uma geleca maior Bem Pode ser para a nova temporada Pode ser para a nova temporada Ou então Faça uma coisa Faça dieta Que é mais fácil Do que arranjar uma geleca maior É muito mais fácil Bem Então Vamos aqui assim Pegar um bocadinho Daqui assim Do nosso Crème Fresh Le crème de la crème E vamos colocar assim O crème de la crème Aqui por cima Ai que coisa boa Que coisa deliciosa Assim o cremezinho A entrar com tanto amor Com tanto carinho É sempre ou só Que é assim O cremezão todo Aqui nada se desperdiça Aqui tudo se transforma Eba Que coisa boa O creme maravilhoso todo É um creme de queijo Quase parece aqui Um cheesecake Gigantesco É Coisa mega boa Assim Pegamos no nosso cremezinho E agora vamos Afinfando O cremezão Aqui por cima Sintam só Ah que grande é cremezinho Aqui assim Parte a escorrer Parte inteiro Parte aqui assim Bem gostoso Bem sensual E bem 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 Original Maltazinha Temos aqui assim já A base do nosso bolo Prefeito E agora é que vamos ver Se vocês sabem De que há molinhos Claro que sim Com muitas jardinas Aromáticas Se de vir aqui buscar Vejam só que eu adoro A erva do bosque Neste caso O surreio dos bosques Quem é que conhece Surreio dos bosques Quem é que costuma Utilizar aqui assim Esta erva armárquica É bem diferente Diga lá Diga lá Dona Liantina Oh Anazinho Ao vídeo É você que costuma Usar o surreio dos bosques É o bispaz Quem é que desse lado Costuma utilizar O surreio dos bosques Parece um trevozinho Dos bosques Eu adoro Aquece o surreiozinho E vamos colocar Umas pontinhas De surreio Aqui para cima Bem Então O surreiozinho É uma erva armática Que tem um toque Ligeiramente de limão É verdade Parece aquelas azedas Uma pessoa Arrancar isto As pessoas dizem Que é ideal Para saladas Mas eu acho Que isto vai Muito para além Das saladas É tão bom Eu acho Que isto Vai muito para além Das saladas Eu acho Que é ideal Para cozinhar Com amor e com carinho Para decorar um robo Para dar um toque De acidez Para dar um toque De gostosura Vamos colocar Aqui assim O nosso surreio dos bosques Então Vimos aqui assim Espetar Pedacinhos de surreio Dos bosques No meio do nosso robo Como se fosse Uma pequena floresta Vejam só Que é assim Ai Que floresta Tão bonita Aqui assim Um surreiozinho A ser plantado E transplantado No meio do nosso cebolo Este nosso Hoje cebolo Quase vai para ser Um vaso De aromáticas Para as aromáticas vivas Aqui assim Vejam só Ai que coisa boa Que coisa gostosa Desta vida Assim Bem sensual Bem delicioso Mais um toquezinho De surreio Aqui a entrar Com muito amor E com muito carinho Malta Quem é que gosta de surreio? Vá seja aí Vê-se lá Dá-me então lá É a dona Lientina É a dona Josefina É a dona Constantina Que adora aqui assim Comer um surreio dos bosques Quem é que gosta De um belo surreio? É levantar as mãos E dizer já Ai sim chefe Mande-me surreio E eu digo Mande-me deltanas Mas é a página Da loja online Das aromáticas vivas E compre Acham que isto aqui é assim? Sim senhora Então Sintam só que é assim Estão aqui a dizer Já chega De surreio dos bosques E agora Vamos buscar Outras coisas E a Carol pergunta A minha carinha Que gostava A nossa seguidora Pergunta Qual a proporção De setébia Para este bolo Ficar mais saudável Então é assim Eu não pus açúcar No meu bolo Mas quem quisesse Poder pôr açúcar O chupato Uma peixada De açúcar Eu não coloquei mais nada Mas Podemos mesmo colocar Aqui assim Um vasinho de setébia Cá para dentro Para ficar aqui assim Bem gostoso Bem delicioso Ok? Então Neste momento Temos o nosso bolo Com o nosso rem E agora Vimos buscar mais Ervinhas Assim aqui para cima Malta O manjericão Não é só para saladas Também pode ser utilizado Nestes bolinhos Vimos aqui assim Buscar uma outra folhinha De manjericão Assim na lateral A dar um ar bem diferente Quando vocês forem Trincar este bolo Vão sentindo assim Os pedacinhos de manjericão Uns pedacinhos De acidez Do surreal dos bosques E fica aqui assim Uma bela 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 Delícia Ai não que não fica Uma bela Delícia Isto fica mesmo assim Uma tentação Do outro lado Do mundo Do outro lado Do universo Assim Estou aqui a se dizer Que o bolo está torto Eu já rejeito Que se o bolo está torto Torte 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 Está você Ana Ana Você é da malíngua Que está torta Não Estou aqui a brincar Não está nada Torta A nossa ninha Bem Então Neste caso Temos já isto aqui assim Tudo E vim buscar agora Ainda umas folhas comestíveis Querem levar Com o lomo na cara Querem levar Com as folhas Aí desse lado Quanto é lá Quem é que está torto Eu já vos digo Que está torto Ok Estou a brincar Não está nada Torte Estou-vos aqui assim Bem Então Vejam só Estas folhas comestíveis São os Amores perfeitos Ai amor perfeito Imperfeito Tantos amores Que eu tenho Aqui assim Nesta caixa E vamos assim Colocar Uns amores Aleatoriamente No meio Do nosso bolo Aqui assim Este bolo Quase vai parecer Uma floresta De amores Ai Aquelas fantasias Antigamente Ai Tantos amores Que uma pessoa tinha Amores perdidos Amores esquecidos Amores perfeitos Imperfeitos A entrarem Sobre este bolinho Que fica mesmo assim Uma grande delícia Uma grande perfeição Fica mesmo a coisa Mais gostosa Desta vida Do mundo E do universo Sintam só Aqui assim Ai que flores tão boas Que flores tão gostosas Que isto aqui assim Quase que até parece Uma vida de caramelo Aqui assim Ai que coisa boa Isto assim Não há palavras Para descrever tudo isto Calu Queres vir aqui assim Da planta para o amor Vejam só assim Os amorzinhos Perfeitos Entrarem Cá para dentro Com muito amor Com muito carinho Com muita perfeição E gostosura Da vida Ai não que não está Malta Malta Querem sentir mais Então Querem fazer esta receita Agora Ainda vamos pegar aqui assim Umas pisáliazinhas Aqui meio abertas A dar aquele toque De floresta Uma outra pisália Assim No meio deste Bolão todo Com tanto amor Com tanto carinho Com tanta loucura Com tanta gostosura Sintam só aqui assim Uma bela pisália Bem aberta Malta Eu quero ver os comentários Quero 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 Eu não estou a perceber nada O que é que está aí a dizer Ah Sabores do soleste Bem E Se conhecem Quem é que conhece Estes pisálias E aí desse lado Conhecem as pisálias Quem é que desse lado Conhece uma bela pisália A pisáliazinha Misturada Aqui assim Com os amores Perfeitos Das nossas aromáticas vivas Isto fica aqui assim mesmo Uma tentação Do outro lado Quase parece Uma floresta de aromas Uma floresta de sabores Uma floresta de felicidade Quase parece A floresta Da cinderela A floresta Do capuchinho Brameneiro Quase parece Aqui assim Uma mistura Uma tentação De ingredientes Do fantástico E do fabulástico É assim No meio disto tudo Bem Epá Deixa eu ver Como é que está Epá Epá Está ficando Está ficando Está ficando Pronto a gente Tirar isso Ô Elsa Aguenta aí Ô Elsa Epá Ô Elsa Ô Elcinha Aguenta aí E já está ficando Bom demais Está aqui assim Ficar bom demais Epá Já ia ficar Já ia ficar Ficando era bom demais Gente Bora É assim Epá Coisa boa Rontou a sonha Está aqui assim Quase sem Epá Veja só É que não é de nada É que não é de nada É que não é de nada Veja só Grande da rua Malta Eu já tenho ali Este feito Mas veja só Rapidez com o que eu posso Ficar aqui assim No ponto muço E deve Aprecê-lhe bem Ai não Não peço Aprecê-lhe senhora Jogar aqui no forninho Eita, que coisa boa. Malta, vem assim ver como é que está tudo. E agora só falta pôr as nossas velas. E ainda diz que parece a Serra de Sintra com esse pico. Parece a Serra de Sintra, sim senhora. E já temos aqui assim muita coisa boa. Agora só falta colocar ainda um pedacinho aqui assim. De uma coisinha aqui por cima. Um polenzinho aqui assim para adocicar mais um pouco. Vejam só que é assim este polen a entrar cá por cima. E claro que no aniversário destes tinha que haver velas a condizer. Tinha que haver. 13 anos não é todos os dias. Cuidado que não é 31. Mas são 13 anos. 13 anos de loucura. 13 anos de vida. 13 anos de felicidade pura e dura. Botamos aqui assim os 13 anos. O 1 e o 3 cá por cima. E a época de festejar. A época de comemorar. E é mesmo caso de cantar os parabéns. Dizer assim. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. E cantem os parabéns comigo. Hoje é dia de festa. Cantam as vossas almas. Para o menino e menino Aromáticos Vivas. Uma salva de palmas. É para mim a Maltazinha. E agora que tens aqui assim. A música dos parabéns a surgirem. Querida e Maltazinha. Já sabem que estes diretos são maravilhosos. Daqui a mais ou menos um mês estaremos novamente aqui na página das Aromáticos Vivas comigo. Mas vou ensinar também outros colegas do dia a dia. Que vão fazendo outros diretos. As vossas Aromáticos Vivas hoje estão de parabéns. Fazem 13 anos. Vão até alojar no line. Encomendam as vossas Aromáticos Vivas. E façam magia a acontecer. Um grande beijinho a todos. E já sabem. Eu sou o chefe Fabio Nardino. E hoje estamos no aniversário das Aromáticos Vivas. Muitos beijinhos para a minha Tânia Rivas que hoje faz anos. Para toda a gente que faz anos. E para as nossas Aromáticos Vivas que hoje fazem 13 anos de muita erva aromática viva. E de muita frescura dentro dos pratos a acontecer. Vocês são o melhor público do mundo. Um muito obrigado por estarem sempre, sempre, sempre aí desse lado. E de fazerem magia a acontecer. Já sabem que isto é mesmo sinal de vida. Sinal de virtude. E pode focar um foguete daqui a pouco em cima do bolo. E cantar os parabéns. Podemos saber tanta coisa. Isto é mesmo caso para dizer parabéns. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Com muitas ervinhas aromáticas. Com muitos surrealos aqui na vida. Vejam assim. Comprem. Comprem surrealos os vossos. Comprem stébia. Comprem banjo de cão. Comprem diferentes ervas aromáticas vivas. Na loja online. É aqui na loja online das Aromáticas Vivas. Em que vocês podem adquirir aqui assim toda esta magia. E agora com um bolo maravilhoso. Eu me despeço de todos vocês. E digo até já. Ou até uma próxima vez. Beijinhos. Vocês são maravilhosos. E são o melhor público do mundo. Hum. Tchau. Tchau. Malta. Estou aqui com dificuldade em jogar o direto. Obrigada. Cidades across the other room are working to become accessible to persons with disabilities. The accessibility report recognizes the essential role cities have in ensuring persons with disabilities.